Fala aí galera, tudo beleza? O que que fala não é o Peter Toys? O que que fala não é o Peter Toys? O que que fala é seu amigo da vizinhança, o Goldy One, gente. E bom galera, nesse vídeo eu vou refazer aquelas capas antigas do Peter Toys, mano. Quem lembra, velho, daquelas capas antigas do Peter Toys? E aqui é o amigo da onça. Fala aí amigo da onça. Fala aí amigo da onça. Tudo jóia. Coitado, gente. E bom galera, eu vou aqui tirar uma foto de uma paisagem qualquer, porque... Melhor, vou procurar um lugar pra tirar uma foto, gente. Bom galera, procurar uma paisagem bonita pra tirar uma foto e fazer uma capa bem bonita, gente. Porque, pra quem não lembra, o estilo do Peter Toys era uma foto da UNI com uma legenda numa fonte de texto qualquer de graça. E eu vou mostrar aqui qual é. Eu tenho ela aqui no meu editor, eu tenho ela. E olha, ó. E aí amigo da onça, como é que vai? Seu Peter. E aí amigo da onça. Ah? Não, não, não. Ficou ruim, né? Vamos tirar a foto da escola, gente? Não. Esse placar? Não. Pera aí, vamos... Vamos procurar um lugar bonito, gente. Aqui não tirar a foto da escola. Ninguém... Ninguém usa a escola pra nada, velho. Ficou mó inútil dessa escola. Aí gama que é a escola, o amigo da onça já chegou. Vamos tirar a foto do diretor. Vamos tirar foto do diretor, velho. Aí diretor. Vou mandar tudo pra mídia, beleza? Vou subir da tua cadeira aqui, por quê? Porque eu sou aluno de escola, sou do subentiente Vou tirar uma foto Mais ou menos assim E o pedaço tem que estar sempre Ou um joinha ou assim Vamos colocar o joinha Por quê? Porque sim Ah, não é joinha não, era o Assim, mostrando as coisas Beleza Agora sim Tá aí a foto da Yuri Que vai virar uma capa de vídeo Agora a gente clica aqui e salva Sem nenhuma edição E agora galera O poder da edição vai mostrar pra vocês Que eu vou primeiramente Editar a foto, deixar como o Peter Toss Faria, algo do tipo Que não vai mudar quase nada, vocês vão ver o porquê E depois eu vou mostrar A minha versão, como é que ficaria Se o Godwin fizesse as capas Então galera, obrigado a todo mundo que acompanhou Essa Gameplay de PK-XD E E 1 1 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 5 6 3 5 2 3 A CIDADE NO BRASIL